Dia 17 ao meio-dia, a maior cobertura da história do YouTube brasileiro da Copa das Confederações, você só vê aqui. Eu, Diego José, trago toda a minha equipe, de André Galvão, na Rússia, até eu aqui no Brasil, e nosso comentarista de arbitragem, Fernando, nosso comentarista, Felipe e João, nós todos, o Gabriel, o Luiz Eduardo, trazeremos todos os detalhes da segunda maior competição de seleções do mundo. Só vim aqui para te lembrar, São Petersburgo, dia 17, Rússia e Nova Zelândia, Copa das Confederações, é no Esportes Mundo.